Seja bem-vindo à nossa análise diária hoje, dia 5 do 7, nossa quarta-feira. A gente vai olhar o que aconteceu nesses dois últimos dias, lembrando que ontem nós tivemos o feriado nos Estados Unidos, então não teve muita movimentação, mas a gente consegue visualizar e prospectar o que pode acontecer, principalmente porque amanhã, sexta-feira, teremos notícias de forte impacto para o dólar, o que pode trazer uma repercussão e uma movimentação bem significativa para os preços. Amanhã a gente tem notícias relativas ao índice de preço ao consumidor e as vagas de emprego na sexta-feira com o payroll. Então pode ser que a gente tenha uma expectativa de uma diminuição dos números de emprego e isso é um pouco ruim para o dólar no momento atual que ele está. Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Olhando aqui para o DXY no diário, nós temos aqui uma movimentação de alta, tocando o nosso ponto que a gente falou bastante dele na semana passada e os dois últimos dias, vocês estão vendo aqui, estão bem fraquinhos e no dia de hoje está tentando jogar o preço para baixo. Na segunda-feira, esse movimento, terça e no dia de hoje. Está tentando jogar o preço para baixo, está bem que tem um doji, está bem indeciso, o mercado não tem uma direção muito certa. Então, jogando aqui para o nosso H1, nosso 1 hora, numa hora, basicamente, no dia de hoje, ele lateralizou completamente aqui. Nós temos uma região aqui de suporte, nós temos uma outra regiãozinha aqui que poderia ser uma região de resistência. A gente está tentando ver o mercado subir aqui, mas sem muita força. Esse aqui em cima pode ser ainda um ponto de possível parada desse preço, dando um novo impulso de alta no DXY. Mas com possíveis relatórios negativos para o dólar, a gente pode criar um cenário de baixa, e aí, então, esse preço ser puxado para baixo do preço dos R$103,800, esticando aqui, possivelmente, para essa região aqui, ou que está até rompendo a mínima de junho. Então, vamos ficar de olho que pode ser que a gente veja aí o movimento ainda a favor da nossa tendência principal, que é de baixa no DXY. Então, tá? E o nosso EURO-USD, EURO-USD, vamos jogar aqui para o nosso diário, nosso EURO-USD, ele está sincronizando ainda com a linha de tendência de alta, ele ainda paralisa na região de 50%, que eu falei para vocês que era nesse favelu aqui, a região de 50% desta movimentação de alta aqui, o que pode indicar uma movimentação forte para cima ainda. Então, ele pode estar sustentando aqui num tempo gráfico menor, puxando o preço para cima. Temos que esperar também para saber como que vai ficar a respeito das notícias que vão vir aí. A primeira semana é sempre uma semana mais especulativa, porque saem muitos dados. Se a gente partir de um pressuposto, de um topo descendente, a gente pode ver um rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, ele voltando novamente para essa zona de cá. Então, vocês estão vendo que tem um afunilamento em relação ao preço, onde ele pode explodir para algum lado a qualquer momento. Não temos... Agora, as coisas não estão tão claras e tão fluídas dentro do mercado por causa desse momento que nós estamos vivendo, tanto no dólar como na primeira semana do mês. Já passamos seis meses em relação ao... Seis meses em relação ao ano e agora temos uma perspectiva para o final do ano. E aí, aqui no... Perdão, no Chau USD, nosso pontinho de parada combinou certinho, bateu com a informação correta. Ele está segurando bastante aqui nessa zona de preço que eu botei no R$19,31, que foi o que eu coloquei o preço da semana passada. Isso pode esticar o preço ainda para baixo, tá? Ele pode puxar aqui ainda fazendo aquele tradicional zigue-zague que o ouro gosta de fazer bastante. Bom, ele segurando aqui nessa região, a gente pode entender o preço um pouco para baixo. Agora, com as notícias em relação ao dólar que não for positiva, isso pode puxar o preço para cima trazendo aqui de novo para o R$19,81, tá? Então, fiquem sintonizados aí com esses preços que eu estou traçando para vocês aqui. Bom, dentro do cenário, junho, né? Aqui já começa julho, né? Aqui nessa zona aqui começa julho. Então, julho começa aqui bem no cenário de baixa. Ele está... Esticou o preço para cima aqui. Ele toca a nossa região ali do R$19,31, que é a região da faixa de rompimento daquela zona anterior e nossa faixa de resistência. Ele está segurando em cima do... Ele está segurando na mínima do dia de hoje, ó. Pode segurar aqui na mínima do dia de hoje. Bom, o que acontece aqui, ó? Nossa semana começou no dia 3, aqui, ó. Então, aqui, neste preço aqui, é o preço... É o fundo da semana desta nossa semana. Se ele segura aqui, a gente pode ver esse preço subir, tá? Se ele rompe essa região de preço que ele está aqui, que é R$19,20, esse preço ele pode retornar aqui tranquilamente aqui para o nosso R$19,02, que foi o preço que ele segurou aqui de fundo. Fazendo o quê? Fazendo o tradicional zizal que eu estava falando, falei lá no diário para vocês, né? Tá? Então, também fiquem ligados a esses pontos de preços que são bem estratégicos para vocês conseguirem negociar bem e de forma bem fluida no... no... O nosso doli, hein? Deixa eu jogar aqui para o diário. Nosso diário, né? Ele também está segurando... Segurou bastante o preço aqui nessa região que a gente falou. A linha de tendência aqui, ele já está querendo romper. Então, eu já vou desconsiderar esse ponto, tá? Para que a gente consiga pegar a movimentação. Bom, se a gente partir aqui de uma linha de raciocínio, de um movimento que vem da tendência, a zona de 50% dele é abaixo dessa nossa acumulação aqui, que seria o ponto do rompimento dessa resistência aqui, ó. Né? Então, esse preço ele poderia fazer este movimento aqui, tá? Esse aqui seria o movimento de retração se essa zona aqui for confirmada, tá? Então, fiquem ligados aí porque podemos ver uma reviravolta em relação a essa movimentação. Bom, vou fazer uma marcação aqui da... Deixa eu fazer o nosso quadradinho aqui. E aqui eu jogo agora para o H1. Bom, vamos lá. A nossa semana começou aqui, dia 3. dia 3. Dia 3 começou aqui, ó. Então, o primeiro ponto é ele, perdendo essa região aqui, ele busca possivelmente o preço que eu marquei lá embaixo ou o preço que ele anterior mais lá no fundo, né? Acho que eu não deixei marcado. Deixa eu marcar lá para a gente para a gente ficar sincronizado aqui, ó. Tem esse do 142 e tem esse aqui que é o preço do 137. Vou deixar até mais... Vou deixar ele até mais grossinho aqui, pronto. Vou jogar lá por uma hora. Então, ó, seguindo aqui o fluxo da nossa linha de raciocínio, né? Ele perdendo... Está ali embaixo, tá? O preço, tá? Esse aqui é o outro rompimento da outra região, da região mais próxima. Bom, ele rompendo essa zona aqui, né? Ele está vindo aqui de uma escala de baixo, bem pequena, ele rompendo essa região aqui e ele busca inicialmente esse primeiro alvo aqui que é o 142, tá? Esse é o nosso primeiro alvo dentro dessa estrutura aqui de preço, tá? Bom, se ele... Para ele romper, ele segurando nessa região, ele pode buscar esse alvo ou usar o alvo anterior lá do diário que a gente falou. A princípio, tem que esperar mais uma vez para saber como que vai ser as notícias dessa semana para a gente seguir essa linha de raciocínio aí junto com o mercado, tá? Então, não tem muito o que fazer, as zonas de preço são esse, a abertura do mês de junho está bem lá embaixo, a gente tem o finalzinho do mês de julho aqui em cima e o início do mês de julho aqui podendo puxar o preço lá para baixo, tá? Então, é isso, meus amigos, se você gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha com seus amigos, divulga esse conhecimento que eu espero que esteja ajudando vocês e até sexta-feira no nosso Payroll. Beijo! Tchau! Tchau!